Bom dia, pessoal! Estamos aqui no Pátio do Colégio, aqui onde a cidade foi simbolicamente fundada pelos jesuítas há 466 anos. Aqui que é o topo de uma colina, onde aqui para trás é o Vale do Tamanduateí, onde se inicia a Zona Leste, a Zona Leste que simboliza a industrialização de São Paulo. Aqui nessa área a gente tem muito a dizer hoje e tem muito a dizer sobre a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina. São milhões de brasileiros e brasileiras que vivem aqui e talvez milhares, centenas de milhares de estrangeiros que vieram morar aqui. Tem gente aqui de cada canto do Brasil, de cada canto do mundo e por isso essa cidade é tão importante, é tão potente. Nós agora vivemos um momento muito difícil em São Paulo. Um momento difícil onde nós temos um governo do Bolsonaro que quer aniquilar conquistas do povo brasileiro, que quer destruir conquistas, acabar com programas sociais que foram construídos a duras penas no governo de Lula e de Dilma. Um governo que não pensa em melhorar a vida do povo, que só se preocupa com os interesses das multinacionais, dos Estados Unidos e dos banqueiros. E aqui em São Paulo a cidade foi governada por Dória, que agora é governador do Estado, e agora governada por Bruno Covas, governo do PSDB, esse novo PSDB, que é uma direita extrema. Eu diria que o Bolsonaro é a extrema direita e o governo do PSDB é a direita extrema, porque é um governo que também a principal bandeira é privatizações. Vendeu Pacaembu, vendeu Autódromo de Interlagos, vendeu Ayambi, vendeu cemitérios, vendeu os parques públicos. Então, gente, eles têm essa preocupação e mais fazer com que se reduzam os programas sociais, porque a preocupação deles é gastar menos, é diminuir os recursos que são destinados às áreas sociais. Então, São Paulo sofre uma falta de programas de cultura, programas na educação, programas na saúde. E o povo de São Paulo sofre fortemente. No transporte, recentemente, o Bruno Covas acabou com a integração de mais de um ônibus no Vale Transporte, fazendo com que pessoas que moram distante não consigam mais encontrar emprego, porque o patrão que pagava o Vale Transporte com o valor de um bilhete único, agora é obrigado a pagar mais uma passagem, o que representa mais de R$ 200,00, que ele, evidentemente, vai querer transferir para o bolso do trabalhador. Aliás, recentemente, o IPEA, que é um órgão de estudos do governo federal, fez um estudo demonstrando que os trabalhadores da periferia têm menos chance, muito menos chance de conseguir um emprego, porque vivem muito mais distante dos empregos. E o bilhete único fazia com que exatamente se aproximasse o trabalhador do emprego com a redução de gastos e redução de tempo. O bilhete único foi um projeto que eu apresentei em 1995 na Câmara Municipal, quando eu assumi o meu primeiro mandato. Esse projeto foi aprovado pela Câmara e foi vetado pelo Paulo Maluf. Depois, quando a Marta Suplicy me convidou para ser secretária de transportes, ela me deu a tarefa de fazer o bilhete único na prática. E nós reformulamos todo o sistema de transporte em São Paulo, incorporamos 6 mil pirueiros clandestinos ao sistema, fazendo com que eles tivessem emprego e renda, melhoramos as empresas de ônibus, demos condições de rentabilidade, tiramos as empresas picaretas do sistema e conseguimos uma substancial melhora, que chegou a uma aprovação de 90% no final do governo da Marta para o transporte público em São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade pujante, como eu falei, e ela precisa de um governo que esteja sintonizado com essa pujança, um governo que se preocupe em oferecer para a maioria da população uma condição de vida melhor, tanto na área do transporte, que eu já falei, como na área da saúde, da habitação, da educação. Tivemos também em São Paulo grandes governos do PT preocupados com a educação. A Erundina, que foi a primeira prefeita do PT, que tinha como secretário municipal o Paulo Freire, tivemos a Marta, que construiu os Céus, e tivemos o Fernando Haddad, o Fernando Haddad que foi ministro da educação e que não só deu continuidade à política dos Céus, como também implantou dentro dos Céus a Universidade Aberta do Brasil. Então, são governos que se preocuparam com a educação, com o transporte, com a saúde, com a habitação. Nós precisamos recuperar tudo isso. E é por isso que agora, nós do PT, vamos fazer prévias no partido para escolher o melhor candidato para disputar a Prefeitura de São Paulo. Eu sou pré-candidato nessas prévias. Já fui vereador em São Paulo, fui deputado estadual, deputado federal, e conheço essa cidade. Sempre morei aqui, sou economista, paulistano, moro no bairro do Butantã, já morei na Barra Funda, na Bela Vista, em diversos bairros da cidade. E essa cidade é complexa, e é necessário que entenda a cidade. E nós queremos fazer um governo preocupado com duas coisas, centrais. Em primeiro lugar, a questão da desigualdade. Nós precisamos reduzir as desigualdades em São Paulo. E reduzir as desigualdades passa pelo quê? Tributar. Cobrar imposto mais fortemente de quem tem muito, dos bilionários. Eu não estou falando aqui da classe média. A classe média nós temos que aliviar os impostos. Mas cobrar de quem? Dos banqueiros que faturam bilhões na cidade de São Paulo. Cobrar das grandes redes de supermercado, das redes de farmácia, que ocuparam todo o espaço das periferias. Não tem mais aqueles farmacêuticos de bairro. Cobrar das empresas de aplicativo de transporte. Cobrar do grande capital imobiliário, que especula em São Paulo e fatura bilhões. E nós precisamos aumentar a arrecadação da cidade. E esse aumento da arrecadação, para quê? Para ser usado principalmente na saúde. Nós precisamos de um investimento forte na saúde, garantindo que as pessoas tenham acesso a um médico, acesso a exames de laboratório, acesso a hospitais. Para isso, nós temos que ter recursos. E precisamos de recursos também para moradia. Para investir mais na moradia popular. Para permitir que a gente amplie o número de moradias populares na cidade, garantindo que pessoas que hoje moram precariamente, e que muitas vezes são obrigadas a comprar imóveis em lugares absolutamente irregulares, possam ter a sua moradia regularizada, legalizada. Nós precisamos investir nisso. Precisamos investir mais no transporte e, principalmente, baratear o transporte na nossa cidade. Fazer com que o transporte tenha qualidade a um preço que todos possam pagar, sem onerar o seu baixo salário. Porque hoje, em São Paulo, nós temos baixos salários. E isso por quê? Porque nós temos um milhão de desempregados. Nós temos milhares de trabalhadores precarizados. Muitos trabalhando como camelôs, no pequeno comércio, no aplicativos de transporte. E a Rede Globo fica dizendo que são empreendedores. Nós precisamos realmente de empreendedores. E eu acho que nós podemos, por exemplo, na habitação, fazer um grande programa habitacional baseado nas microempreiteiras, nas pequenas empreiteiras, que podem oferecer para a prefeitura imóveis construídos a um preço menor do que as grandes empreiteiras fazem. E assim a gente permitir que muita gente consiga produzir moradia em São Paulo, gerar emprego na construção civil e oferecer uma moradia decente para as pessoas que ainda não têm a sua casa. É possível fazer isso. É possível porque o PT tem experiência na administração. Nós governamos esse país com o governo Lula, que até hoje é considerado o melhor governo da história. Lula, por todos os cantos do país, é considerado o governo que mais fez programas sociais, o governo que mais melhorou a renda do povo brasileiro, que melhorou o salário mínimo. Essa experiência nós temos. E nós temos a experiência de quem administrou por três vezes a cidade de São Paulo. Portanto, é possível ter uma cidade onde haja melhor qualidade de vida, mais justiça social, menos desigualdade. Mas também nós temos que nos preocupar com uma questão, que é a liberdade e a democracia. Hoje a democracia e a liberdade estão sendo muito atacadas em nosso país. Pelo governo Bolsonaro, que a todo momento atropela a democracia no país. E aqui em São Paulo, pelo governo Dória, que reprime os trabalhadores, que reprime os protestos, que impede que as pessoas possam se expressar. Nós precisamos garantir que São Paulo seja um bastião da democracia. Hoje, 25 de janeiro, há 36 anos atrás, nós tivemos aqui a maior manifestação democrática, que foi o grito das diretas já na Praça da Sé. A partir daquela mobilização, o país mudou. E agora nós podemos fazer mudar muito mais, se nós tivermos aqui em São Paulo uma vitória das forças populares. A nossa prévia é o momento de unidade do partido. É o momento de fortalecimento do partido, para que a gente possa, inclusive, debater, discutir com outros partidos do campo popular e democrático uma alternativa para São Paulo. Para que a gente possa não só ir para o segundo turno, como vencer essa eleição. Essa é a nossa condição, essa é a nossa expectativa. Quero dizer a vocês, nós do PT temos força para ganhar essa eleição. Temos decisão para ganhar. Eu, como pré-candidato, vou defender isso. A garantia é que nós podemos mudar São Paulo, que nós podemos fazer muito mais. Então, minha gente, força, vamos vencer em São Paulo!